Eu tô preso atrás de um idiota que tá dirigindo muito devagar. Vai, imbecil, anda! Espera aí, Quagmire, eu tenho um cretino buzinando atrás de mim. Mostra o dedo pra ele. Espera um pouco. Um otário tá mostrando o dedo pra mim. Vai se catar, seu babaca! Um instante, eu vou arrebentar esse cara. E eu vou arrebentar esse aqui. Eu te ligo de volta depois da briga. É, eu também. Boa sorte pra você. Pra você também.